Cacife financeiro nunca vai mudar minha mentalidade Status e dinheiro tudo vai, tudo é fase A lágrima é salgada, sorriso faz um alade Contando com a vitória, vivendo na boa fase Fumando um gudan, arquiteto a nossa hora Tem dias de luta, também tem dias de glória Na capital paulista tem puta, funk e droga E uma neblina que me junta com as nós Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais eu tenho, agradeço e dobro a minha fé Carro e mansão, ouro e poder Eu só quero é ser feliz na quebrada onde eu nasci Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais eu tenho, agradeço e dobro a minha fé Carro e mansão, ouro e poder Eu só quero é ser feliz na quebrada onde eu nasci Hoje é festa no cassino, fogo na roleta Aplico a vermelha ou então jogo na preta Macha na carreta, nós é muita treta Acende o cheiroso, invejoso, fica careta Sou um nego drama, no type bacana Sem me iludir com o vento, com o vato que vem da fama E no futuro bravo, leve, livre e solto Bigode fino e plato, então respeita o moço Tipo a Chica L, hoje o papo é de milhão A cor ruim, meu filho que nasceu pra ser chefão Fica tranquilo, der, tá forte no beat com É gringos lá na gringa e as gringa que é o pretão De bad boy, perfume caro Lancei uma áudio nova lá na gringa, os cara é claro Passando a de malado, jogador aposentado 4M na diva e o PH tá marolado Hoje é festa no cassino, fogo na roleta Aplico a vermelha ou então jogo na preta Macha na carreta, nós é muita treta Acende o cheiroso, invejoso, fica careta Problema dobrado, é dinheiro multiplicado Blindado na fé, caminho, sei que tô guardado Várias perseguindo e ligando, tô procurado E eu pra ser sincero, nem um pouco preocupado A 24K na cara é tapa na cara da city Sempre perfumado e arrumado, eu ando chique Hoje eu tô tipo meu cartão, tô sem limite Fumo 4, 5 até 10 gramas de gachiche Sem perder o pique, mano, sem perder o foco Ando muito tempo ocupado com os negócios Só contando pilha de dinheiro com meus sócios Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer ser um dos nossos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.